Fala, fala, meus irmãos! Tudo na Santa Paz? Eu sou o professor Murilo Nunes, satisfação em falar com você. A pergunta é, é obrigado a ter o curso de porteiro para trabalhar em uma portaria? Não, não existe essa obrigatoriedade. A questão é, nos dias atuais, de tanta modernidade, de tanto conhecimento, com certeza a empresa que está recrutando o profissional ali do mercado, aquele que tiver o melhor currículo, com certeza ele terá mais chances de ser contratado. É óbvio, não é uma questão de obrigatoriedade. Ah, é obrigado? O brasileiro tem essa característica, né? Se não é obrigado, eu não preciso. Como se nós fôssemos coordenados pelo governo. E não é dessa forma, não é porque é obrigado. Eu sempre dou um exemplo. É obrigado a você ter um curso de manicure para trabalhar com manicure? De jeito nenhum. Mas se você está ali fazendo um processo seletivo para entrar em um mega salão, para ter um diferenciado, com certeza eles vão avaliar quem tem o melhor currículo e as melhores capacidades. Ou seja, através de uma certificação, através de um curso. É obrigado a ter curso de açougueiro para trabalhar de açougueiro? Não é obrigado. De forma alguma. Então, existe dezenas e milhares de profissões que não têm a obrigatoriedade de ter um curso. Mas o mercado, ele que dita as normas. E por ditar as normas, é sim, a partir desse momento então que eles que ditam a norma, acaba sendo obrigado você ter. Então, você fica fora do mercado. Existem as exceções? Com toda certeza. Tem açougueiro que é contratado sem curso? Com certeza. Manicure, da mesma forma. Porteiro, da mesma forma. Vigia, da mesma forma. Controlador de acesso, da mesma forma. Mas nós não estamos falando das exceções. Nós estamos falando da regra. Ou seja, se você quer de fato ser um especialista, quer conhecer sobre o assunto, você tem que demandar tempo, demandar recurso, demandar qualificação. É óbvio. E na área da segurança privada, que está lá o braço, como porteiro, vigia ou controlador de acesso, o que eu aconselho você é fazer um curso de especialização na área de portaria, para tornar, então, um agente em segurança voltado para a área da portaria. Um agente de portaria. Simples assim. Tanto é, conforme você já sabe, a Vestical Treinamentos é a maior escola hoje do Brasil, anos luz, em relação à qualificação profissional na área de portaria. Nós somos a maior escola do Brasil e ponto. com mais de 50 mil porteiros. É 50 mil porteiros já formados. Se você quer se qualificar, se preparar, com um curso de excelência, o curso avançado de porteiro, você vai fazer ele online. São três cursos em um só. No mesmo curso, tem um curso de porteiro, vigia e controlador de acesso, onde você vai receber seu certificado. Certificado esse que é válido em todo o Brasil. Além de uma apostila linda e maravilhosa. Todo o nosso curso é videoaula. Eu ministrando. Professor Murilo. São dezenas de aulas. Coisa fantástica. Se você se interessou pelo assunto, dá uma olhadinha no nosso site. Primeira coisa, vê os temas lá das aulas. Só clicar aqui embaixo. Curso avançado de porteiro. Tem o link, que é o azulzinho. Clique em cima. Vai aparecer. Veja lá o meu currículo. Veja o tema das aulas. Dá uma olhadinha no modelo do seu certificado. Tudo vai chegar no seu e-mail, as videoaulas. Lá você vai receber uma senha e um login. Onde você vai acessar o nosso site, lá dentro, está a plataforma de todas as nossas aulas. E o melhor, a partir do momento que você adquire o nosso curso, ele não expira, ele não apaga. É seu para sempre. Você pode dar início nesse exato momento. Tanto é que não há a exigência de você finalizar o curso para depois tirar seu certificado. Não. Você pode emitir seu certificado nesse exato momento. Aí vai te dar até segurança de você olhar seu certificado e ir fazendo todas as aulas. Lógico que você vai ter que fazer as aulas para quando você for para o mercado de trabalho e for entrevistado ali para uma oportunidade de emprego, você tem que ter todas as informações. Não basta ter só um certificado. Você tem que ter o conhecimento através das aulas do qual eu estarei com o maior prazer ministrando para você. Então eu quero te encontrar lá dentro do nosso curso Avançado de Portaria. É feito para homens, mulheres, jovens, senhor, senhoras. não precisa de escolaridade, não precisa de experiência, não precisa segundo grau, não. Ensino fundamental. Você sabe ler e sabe escrever? Ponto. Você pode. Você tem 18 anos? Pode. Tem acima de 18 anos? 40, 50? Pode. É aposentado? Também pode. Homens? Podem. Mulheres? Podem. Senhoras? Podem. Todos podem. e o mercado está assim, de vaga de emprego para você. Vou aguardar você lá dentro do curso. Você vai ficar assim, encantado, com toda certeza. O curso é tão bom que nós estamos falando de 50 mil. Então, nós não daríamos conta de fazer 3 cursos se fosse ruim. 10 cursos, já saía falando. Porque notícia ruim, já diz os nossos avós, chega rápido. Agora notícia boa, é difícil chegar. E eu estou aqui para oferecer para você a notícia boa. Mais de 50 mil profissionais já formaram no nosso curso de portaria. Vou estar aguardando para você, tá bom? Só que clicar aqui embaixo e adquirir. Escolha aí a forma de pagamento. Pix, boleto ou no cartão de crédito tenha 12 vezes. Isso mesmo. E faça o curso nesse exato momento. Tá bom? Forte abraço para você. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Não só hoje, mas sempre, sempre e sempre. Um abraço. Um abraço.